Máquinas de alto desempenho e conectadas. Esta foi a proposta da Casey para a AgriShow de Ribeirão Preto, que este ano recebeu um público de mais de 200 mil visitantes nos seus cinco dias de evento. E no estande da Casey, todas as inovações que a empresa está apresentando para o agricultor ser mais eficiente em todas as etapas do manejo das lavouras. E nesta edição da AgriShow, para surpreender ainda mais seus visitantes, a Casey trouxe para a feira o maior telão de vídeo da América do Sul. E segundo a Casey, nos próximos três anos, as máquinas podem estar todas conectadas numa estratégia encampada tanto por empresas do segmento, quanto da área de tecnologia e telefonia, que pretende ser aberta através da plataforma Conectar Agro. O resultado de um trabalho iniciado ano passado, com a Casey liderando e trazendo outras empresas, tanto do setor de máquinas agrícolas, quanto do setor de telecomunicações, e chegando no Conectar Agro, que é a conectividade 4G a 700 MHz, aberta e acessível a todo tipo de cliente. Em todos os aspectos de manutenção, de produtividade, de situações específicas que podem acabar com uma lavoura, pragas ou fungos, etc., a conectividade pode impactar de uma forma tremenda para antecipar esses problemas e resolver eles enquanto ainda há tempo. E a grande novidade da Casey aqui pra essa edição da AgriShow foi a apresentação do seu pulverizador modelo 5500, mas ele não é só um pulverizador, ele também é um distribuidor de sólidos. Como pulverizador, ele tem uma capacidade de 5.300 litros e como distribuidor de sólidos, ele pode armazenar até 9.4 metros cúbicos. Uma exclusividade da Casey pra essa edição da AgriShow 2019. A gente traz como inovação essa facilidade de troca, isso é muito rápido o produtor, apenas 42 minutos, não tem ninguém do mercado que faça essa movimentação dessa máquina e torna cada vez mais alta produtividade. Então isso é o que a gente está buscando agora, que realmente o produtor possa, de uma maneira rápida, poder ter dois produtos. E para adquirir as tecnologias da Casey, o produtor rural veio de longe. Este aqui é um agricultor da região de Rondônia e veio a Ribeirão Preto exclusivamente para realizar um negócio com uma colheitadeira nova. O agricultor, o produtor rural, o pecuarista, ele tem que se modernizar, porque se ele não se modernizar para que ele aumente a produtividade com menor custo lá no campo, realmente ele vai ficar para trás e não vai ser competitivo no mercado. Nós temos esse DNA de alta produtividade, produtos de alta performance, que vai do grande ao pequeno produtor, no nível de produto. Então a gente sempre tem que estar inovando, lançando coisas novas, para se manter e manter o que eu sempre falo, que é o objetivo da Casey, que é crescer acima do mercado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto